Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta no Conexões Ribeirão Preto. Nosso encontro aqui toda semana na TV Tati, né? E sempre trazendo um convidado todo especial também para um papo muito interessante, meia hora de programa, meia hora de entrevista, né? E dessa vez nós temos a grata satisfação de estar aqui recebendo o nosso amigo de longa data, ecologista por formação, ambientalista por opção de vida, por militância, né? E, enfim, estamos recebendo aqui hoje o nosso querido Percy Guso. Percy, bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Vamos conversar sobre meio ambiente e muito mais coisas. E outras cositas más, né? Percy, você fez a sua graduação, seu bacharelado em ecologia na Unesp de Rio Claro, não é isso? Exatamente. Numa época em que era o único, né? E o primeiro curso de ecologia do país. Olha que isso te dá um pedigree todo diferenciado aí, meu querido, hein? Como é que é isso? Com 20 vagas apenas na época. 20 vagas para ingresso. Para ingresso. O primeiro curso de ecologia do Brasil é o Unesp de Rio Claro. E naquela época, no finalzinho dos anos 80, era o único do Brasil. Hoje são sete ou oito cursos espalhados pelo país. Uns quatro ou cinco no Nordeste e outros aqui no Centro-Sul do país. Mas na época era apenas o... era Rio Claro. Rio Claro. Que, inclusive, é a referência até hoje em termos de graduação e de pós-graduação também na área de ecologia, né? Legal, legal. E aí você fez o mestrado em Geossciências na mesma universidade. Sim. Não é isso? Aí já morava em Ribeirão Preto. Já estava aqui. Já estava aqui. E fiz também lá no Instituto de Geossciências. Fiz um estudo sobre as áreas verdes, urbanas e arborização de Ribeirão Preto. Olha, então, o seu trabalho lá, a sua dissertação já focava Ribeirão Preto. Já focava Ribeirão. Que interessante. Escala urbana, né? Sim. Local. E depois disso, você ingressou na prefeitura, né? Já acabou fazendo um concurso também, acabou entrando como técnico de nível superior na nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde você permanece até hoje. Até hoje, é. Eu prestei o concurso em 93, cheguei aqui meados de 94, trabalhei um ano e meio no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Olha, você já passou pelo Pantanal. Já passei pelo Pantanal. Já viveu tudo aquilo ali também, então. Trabalhei no projeto Arara Azul, de conservação da Arara Azul. Morei em Campo Grande, trabalhei muito em Corumbá. Depois, vim para Ribeirão, a partir desse concurso. Comecei trabalhando com educação ambiental no Bosque, Fábio Barreto, acompanhando crianças, fazendo trilhas. Trilha do Jequitibá, trilha do Angico. E depois, comecei a trabalhar com arborização urbana e hoje com licenciamento ambiental. Que é um instrumento de gestão bastante importante no país. E a partir da municipalização do licenciamento ambiental no estado de São Paulo, a partir de 2009. Então, eu estou trabalhando nessa área de autorizações e licenças ambientais. Muito bom. Percy, e você leva todo esse seu conhecimento na área ambiental, todo esse seu envolvimento, seu compromisso com a defesa do meio ambiente, também para a literatura, me parece, não é isso? Sim. E tem publicado coisas, tem feito, você tem uma produção intelectual nessa área também, como articulista também, em jornais locais. Fala um pouco sobre isso aí. O que você tem lançado? Gostaria que você apresentasse aí os seus livros aí. Então, o ano passado, durante a Feira do Livro, aqui de Ribeirão Preto, eu lancei o meu segundo livro, que é o Prefiro Onde o Verde Prevalece. É uma coletânea de 51 artigos de jornal, todos eles publicados nos jornais locais, aqui de Ribeirão Preto. Olha lá, está focando o livro, isso, aí, exato, aí, nessa posição, beleza. Então, é uma reunião de 51 artigos de jornal. Alguns têm uma pegada mais de crônica, né? O que eu estou chamando de uma crônica ambiental, fazendo uma alusão, às vezes, à infância, uma pegada mais literária mesmo. O livro, inclusive, tem as ilustrações do Cordeiro de Sá e tem todo o trabalho de edição, direção artística do Valnei Andrade, né? Então, esse é o meu segundo livro e continuo escrevendo artigos de jornal sobre a questão ambiental no jornal Tribuna de Ribeirão. E eu sempre leio, né? Nós dois somos articulistas lá no jornal. Você deve ler o meu e eu leio o seu. De sexta-feira. O meu é publicado de sábado. Ah, eu tenho a de sábado. De sábado, é. A primeira sexta-feira de cada mês. Ah, você tem uma publicação mensal, tá? É, uma mensal. Inclusive, esse eu trouxe para você. Opa, mas fico muito honrado, né? Com um presente. É claro, eu vou te passar o meu também, né? O Ribeirão Preto revisitada. Vamos ver se a câmera focaliza aqui, legal, né? Deixar um com você também, né? Obrigado. Beleza, isso aí. Vamos trocando figurinhas aí, como se diz, né? Muito obrigado. Muito bom, muito bom. O Percy, agora, pouco antes aqui da nossa, do início aqui do programa, a gente estava conversando, né? E você estava nos dizendo que atualmente a Secretaria do Meio Ambiente está, toda a equipe da Secretaria, não só você, mas outros colegas ali também, estão aí com a tarefa, né? com o trabalho de revisão ou atualização do Código Municipal do Meio Ambiente, né? Exatamente. E esse assunto, eu tenho, assim, um carinho muito grande por ele, porque quando eu estava na Câmara, entre 2001 e 2004, foi justamente o período em que chegaram as peças do plano diretor, né? Lá na Câmara Municipal, enviados pelo prefeito, né? E nos adiantamos e convocamos ali audiências públicas para discutir o Código do Meio Ambiente com a sociedade civil, né? E isso resultou num substitutivo, quer dizer, e que acabou sendo aprovado pelo plenário da Câmara, quer dizer, o que entrou em votação não foi nem o projeto original, mas sim o substitutivo, né? E agora, 15 anos depois, vocês estão se debruçando sobre o Código, exatamente para fazer esse trabalho de atualização. Como é que tem sido esse trabalho, per se? Olha, nós estamos trabalhando a equipe técnica da Secretaria, que é enxuta, muito pequena, né? Nós estamos, nós, os próprios funcionários, né? Estamos atualizando a legislação de nível local em função da revisão de todo o plano diretor da cidade, que contém outras peças, né? Código de obras, mobiliário urbano, saneamento básico, a de parcelamento, uso e ocupação do solo e de meio ambiente, né? Inclusive, na quarta-feira agora, próxima, nós teremos a primeira audiência pública. Serão quatro ou cinco audiências públicas sobre o Código de Meio Ambiente. Então, só um intervalinho aqui, quer dizer que essa atualização está sendo feita com a participação da sociedade civil, dos movimentos organizados em torno da questão ambiental? Isso. Inclusive, tivemos quatro audiências técnicas no final do ano passado, de outubro a dezembro, com o objetivo de estruturar o sumário, o que seria importante conter, estar contido no Código. E agora vem, então, as audiências públicas com uma participação, pode ser uma participação maior da sociedade, né? Já, inclusive, contribuindo na redação mesmo dos artigos, dos incisos, das alíneas da legislação. Bom, o que é importante dizer a respeito disso, Larges, é que a legislação ambiental brasileira, ela evoluiu muito nos últimos 15 anos. O Código de 2004, ele reflete, na verdade, a legislação da década de 90, porque é uma legislação complexa, né? E você, o Código atual, né? Que foi promulgado em 2004, ele levou anos para ser feito pelo Executivo, na época, né? E depois teve essa fase toda de participação e da Câmara, né? E eu, na época, contribuí na redação de alguns assuntos. Então, é preciso atualizar, né? O Código é bom, mas ele precisa ser atualizado. E nós estamos trazendo, então, novos instrumentos de gestão ambiental para o Código de Meio Ambiente, para modernizar e fazer com que a gestão pública do Meio Ambiente Ribeirão Preto possa galgar uma profundidade, uma complexidade maior e merecida. Por exemplo, um dos novos instrumentos de gestão é o pagamento por serviços ambientais. Esse é um instrumento que vem crescendo muito no Brasil, que ele está baseado no princípio do direito ambiental, que se chama protetor-receptor. Ou seja, o proprietário rural ou urbano que preserva, além do que a lei já pede, né? A área de preservação permanente, a reserva legal, ele tem um plus de área preservada, ele pode ser ressarcido monetariamente ou não, né? Por esse plus, por esse a mais que ele conserva. Então, fazendas, mesmo glebas urbanas, onde você tem uma vegetação natural, um córrego bem protegido, né? Uma encosta vegetada, né? Para além do que a legislação pede, que a legislação pede o mínimo, Então, é possível a gente prever esse pagamento por serviços ambientais. Então, áreas relevantes para o município serão mapeadas e, então, isso pode ser informado ao proprietário rural ou urbano de que a propriedade dele está, né? Por exemplo, uma área de recarga do aquífero ou uma área importante de nascentes, né? Que ele pode receber, né? Pelo serviço ambiental que aquela propriedade dele presta. Exato. Isso é um novo instrumento de gestão ambiental que não está no código atual que nós estamos trazendo. Entre muitos outros, né? É bastante amplo, bastante complexa a legislação ambiental no Brasil, né? Muito boa, inclusive. Pelo que eu percebo, então, não é simplesmente um trabalho de revisão, mas de atualização para melhora, para se adaptar aí às novas demandas, né? Da questão ambiental, para se adaptar, inclusive, aos novos problemas que têm surgido, do creio eu, né, nessa questão no país e especialmente aqui, já que se trata de um código municipal, né? Exatamente. Exatamente. E para... Ribeirão Preto tem uma pujança econômica muito grande na área de construção civil, de empreendimentos imobiliários. Isso impacta bastante a questão ambiental. Isso impacta bastante, né? Então, uma das frentes de serviço nossa no cotidiano da Secretaria são as licenças para os novos empreendimentos. Então, tudo que nós pudermos avançar na legislação, né, para que esses empreendimentos sejam feitos dentro de um princípio da sustentabilidade, né, isso é muito importante para o futuro de Ribeirão Preto, né, no que diz respeito à conservação dos recursos naturais e os serviços ambientais que a natureza presta constantemente para o ser humano. Perci, vamos fazer um intervalinho, né? Daqui a pouco a gente está de volta aí para continuar essa conversa, tá bom? Tá jóia. A gente está junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa três anos de namoro. Ele vai sair de moto para me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. De volta aqui no Conexões Ribeirão dessa semana, entrevistando o Percy Guso, né, que é ecologista, ambientalista, escritor, né. Percy, retomando a nossa conversa, né, agora pegando um aspecto assim mais geral, mais político da questão ambiental. Como é que você está vendo, como é que você está acompanhando, né, a questão ambiental no país com a chegada desse novo governo aí que tomou posse dia 1º de janeiro, né? Você acha que vamos ter uma melhora na questão ambiental, no sentido de mais respeito, mais, né, preservação, enfim, né? Ou os sinais são diferentes, né, dessa melhora? O que você está percebendo? Olha, Lages, eu estou muito preocupado. Preocupado? Bastante preocupado. Todos nós que trabalhamos e militamos na área ambiental, nós estamos muito preocupados pelas primeiras decisões, pelas primeiras ações que o governo vem tomando, vem agindo. Até antes de assumir, né, como por exemplo, o fato, o Brasil era um candidato forte a sediar a conferência do clima aqui na América do Sul, agora, nesse ano de 2019, abriu mão disso, o Chile pegou, sabiamente. Eu acredito que a questão climática, ela sintetiza os problemas ambientais no planeta e acredito que não muito, num futuro recente, né, não muito longe, o fórum do clima será mais importante do que os fóruns econômicos de Davos ou da OMSC em Seattle, né? Porque a questão climática, ela é uma questão civilizatória. Ela mexe com todas as instâncias, ela implica na possibilidade de sobrevivência e de uma sobrevivência com alguma qualidade do ser humano no planeta. Você está dizendo que a questão climática, ela tem um link muito direto com a vegetação, com a questão do solo, com a questão da água, enfim, sintetiza tudo isso. Exatamente, com todos os problemas, né, desmatamento, as poluições, a mineração, de uma forma... Interferindo diretamente na questão econômica, inclusive. Olha a questão da mineração, por exemplo, né, nós aqui no Brasil, né? É, porque assim, o que funda o problema do aquecimento global, a essência é o excesso de emissões de gases a partir da queima de combustíveis fósseis, que é petróleo, gás natural e carvão mineral. Então, nós somos uma civilização do petróleo, né, e que consome muita energia e muito combustível. Então, é uma questão paradigmática, né? Fazer a transição energética, ecológica, implica em fazer uma transição econômica. Uma coisa está amarrada na outra, né? Sim, intrinsecamente. Por isso que eu digo que os fóruns climáticos serão cada vez mais importantes. Então, voltando à instância nacional do momento, nós temos, por exemplo, um esvaziamento do Ministério, das funções do Ministério do Meio Ambiente. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é a principal peça do novo Código Florestal, aprovado em 2012, com muitos retrocessos, inclusive, mas o CAR é uma peça importante do novo Código Florestal, saiu do Ministério do Meio Ambiente e foi para o Ministério da Agricultura, onde os interesses são bastante diferentes. Porque a questão ambiental, o princípio dela é o interesse difuso, o bem de uso comum e coletivo do povo. E o Ministério da Agricultura e da Pecuária no Brasil não reflete exatamente esse interesse. Poderia e deveria fazê-lo. É um interesse muito focado, muito específico, de agricultores, do agronegócio, etc. Exatamente. É claro que tem agricultura familiar dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária, mas é muito tímido ainda os incentivos para esse setor. Outra questão importante foi que a secretaria que trata do desmatamento da Amazônia, ela foi extinta dentro do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos uma política de controle do desmatamento no Brasil, alicerçada no governo Lula, a partir da atuação, sobretudo, da Marina Silva, que teve resultados excelentes até hoje. Para você ter uma ideia, Lages, na década de 90, o Brasil desmatava próximo a 30 mil quilômetros quadrados por ano de floresta amazônica. Com a política de antidesmatamento, que é uma política que não se faz da noite para o dia, precisa de investimento, recursos humanos, nós caímos para 6, 7 mil quilômetros quadrados por ano. Ribeirão Preto tem 650 quilômetros quadrados, não chega a mil quilômetros quadrados. O município todo. Então, nós desmatávamos 30 mil quilômetros quadrados. Hoje, desmata-se em torno de 6 a 7. Embora, do governo Temer para cá, novamente começou a subir o índice de desmatamento da Amazônia. Então, quando você extingue uma secretaria, que trata diretamente do controle do desmatamento ilegal, na região amazônica, que representa quase 60% do território nacional, você coloca a perder toda uma política que faz enfrentamento ao desmatamento ilegal. Com a possibilidade aí, com vários indícios, de abrir terras indígenas para mineração, para o cultivo de soja e cana no bioma da Amazônia. Isso tudo é muito preocupante, porque a região amazônica, ela merece e pode ter uma economia muito diferente do centro-sul do Brasil. Uma economia pautada na sustentabilidade, no extrativismo vegetal, respeitando principalmente os 25 milhões de pessoas que vivem naquela região. Esse ano, o Vaticano fará, em outubro, o sínodo da Amazônia. Aliás, está preocupando muito o governo Bolsonaro, esse sínodo, né? Exatamente. Convocando todos os bispos da região amazônica, da América do Sul, porque o Brasil é 60%, os outros 40% estão no Peru, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, para discutir uma forma de economia pautada, sustentada na ecologia da região. E essa ecologia, é claro, incluindo o ser humano, incluindo as atividades humanas que já existem lá. Percy, é muito preocupante, né, meu querido? Eu acho que a gente está diante de uma situação aí que o novo governo nos preocupa em várias áreas, né? Educação, então, você vê a balbúrdia que virou o Ministério da Educação, a questão da saúde, mas a questão também ambiental é muito preocupante, né? Porque não há nenhum compromisso, né, pelas atitudes já tomadas nesses três meses, naquilo, inclusive, que vinha sendo falado antes, né, que ia ser feito, né? Traço a preocupação, né? Lages, há uma mentalidade pautada numa falsa dicotomia entre economia e ecologia. Na verdade, elas são ciências irmãs, ecologia e economia. Uma é o estudo da casa e do ambiente, a outra é a administração da casa e do ambiente. Na própria palavra, na raiz da palavra, eco, casa. Exatamente, é, casa, ambiente. Então, o que está colocado para a gente como desafio civilizatório é exatamente integrar isso. É nós intervirmos na natureza, gerando impacto positivo e não só impacto negativo. É possível o homem intervir na natureza, enriquecendo mais a natureza, usando, inclusive, do conhecimento dos povos tradicionais, de novas tecnologias, né? Então, há um falso dilema de que o meio ambiente impede o desenvolvimento. Na verdade, o desenvolvimento tem que assumir a sustentabilidade ambiental, né? E aí, crescer, crescer e gerando empregos, entendeu? E gerando desenvolvimento... Exatamente. ...para todos. Para todos. E não só para uma parcela. Compartilhado, né? Exato. Esse é um desafio. Perci, mas antes de terminar o nosso programa, eu queria voltar numa outra questão aí, né? Do seu envolvimento, da sua militância também na área literária, né? Já que você leva todo esse conhecimento, essas preocupações e esses seus compromissos aí, né? Para a literatura, né? E gostaria que você falasse um pouco mais, assim, né? Dessa sua produção literária. Afinal, o primeiro, né? O primeiro livro, que foi o Mais Céu. É, o primeiro é um de poesias... De poesias. ...raicais. Isso. E pequenos contos de infância. É. E me parece que eu gostaria que você falasse um pouco do primeiro conto. Parece que é um conto, o primeiro que abre. É, um mini conto, né? Que fala dos balainhos. É isso mesmo? É isso, né? Como é que você foi tirar essa questão dos balainhos e transformar isso aí numa peça literária para abrir o seu primeiro livro? Olha lá, Gizá. As duas maiores fontes de inspiração para mim, para escrever a poesia, é a natureza e a minha infância. Olha só. Então, e os balainhos juntam essas duas coisas, né? Eu nasci em Birigui. Birigui, lá perto de Aracatuba. É, porque na minha cidade, onde meus pais moravam, não tinha Santa Casa, que é Clementina. Clementina. Aí você foi nascer lá em Birigui. Então, nasceu em Birigui. Em Clementina, o primeiro serviço de um menino de 8 a 12 anos era encher os balainhos. O que eram os balainhos? Eram os saquinhos de plástico que você enchia de terra, né? De um a dois litros. E onde a gente formava as mudas de café. Então, o oeste paulista, nas décadas de 70, 80, era uma região... Cafieira. Cafieira também, como Ribeirão... Foi antes. Foi antes, né? Então, a molecada, de manhã, ia para debaixo de um sombrite e enchia muitos balainhos e ganhava uns trocados com aquele serviço, né? Em meados da década de 80, chegou na cidade de Clementina a primeira usina de álcool. Então, o projeto que a gente chamava de balainhos, deixou de ser incentivado pela Prefeitura e pela Casa da Agricultura. Porque agora não era mais café, era cana, né? Então... É a mudança do ciclo, inclusive. É a mudança do ciclo. Então, eu costumo dizer, eu falo no conto, né? Que está aí a primeira razão de eu não gostar muito dessa história de cana. Embora o açúcar adoce o meu café. Olha só. Então, já vem de uma experiência da infância, lá de trás, hein? Tem conteúdo isso aí, né? Mas reconheço que a cana tem a sua importância também, né? Como produtora de álcool, de açúcar, né? E ela adoça o café da gente, né? Mas o Mais Céu é um livro muito inspirado na infância e na natureza, né? E eu estou preparando um próximo livro de poesia. Gosto muito de ler e de escrever poesias, né? E sempre que possível, nos artigos de jornal, Lages, eu trago também a literatura, né? Referências de música, de poemas para dentro dos artigos de jornal. Fazendo uma junção aí do jornalismo com a literatura, né? A questão ambiental, ela é muito engajada e, às vezes, muita gente se sente, foge disso, né? Então, eu tenho também essa estratégia de trazer a literatura junto, trazer o encantamento da poesia para ganhar mais adeptos para a questão ambiental, né? É uma estratégia também de escritor. Exato. Você vai conquistando novos leitores, né? E essa leitura, evidentemente, ela tem um compromisso político ali com a questão ambiental, né? Com a questão da cultura, informações, conhecimento, afinal, né? E, claro, que essa falange aí vai aumentando, né? De defensores da natureza, né? Você consegue ligar muito bem essas duas coisas, né? Esse é o objetivo. A estratégia, inclusive, né? Essa é a estratégia. O Brasil, ele tem... O brasileiro tem um sentimento muito... Tem uma autoestima muito boa com a natureza brasileira, né? Uma das primeiras coisas que, quando a gente fala, olha, o Brasil é um país bonito, bacana, interessante, porque... E traz... Uma das primeiras referências é porque tem uma natureza pujante. Sim. O Brasil é verde, né? Eu costumo dizer, o Brasil tem vocação agrícola, como a gente escuta o tempo todo, né? Mas tem vocação também florestal, né? E é dessa união que eu acho que está a grande alternativa para o país. Sem dúvida. Ô, Percy, foi muito boa a nossa conversa, meu querido. Nossa, mas agradável, tranquila, né? Um resgate de muita coisa aí, né? Que faz bem para a nossa alma, né? Faz bem para o nosso íntimo, né? Muito bom você ter vindo, muito boa a nossa conversa aqui. Eu só tenho a agradecer, né? A sua presença e deixar o convite aberto aí para outras oportunidades. Tá bom? Ok, Larges. Eu agradeço também, viu, você ter me chamado para a gente conversar sobre uma questão tão relevante, né? Para o município, para o país. E gostei também bastante de falar da parte literária. E fico à disposição também para vir outras vezes. Pena que é só meia hora, né? Então a gente tem que conduzir um pouco, assim, né? Preocupado com o tempo, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito, né? É jóia. Gente, terminamos aqui mais um Conexões dessa semana, né? Deixando aí o convite para todos vocês de estarem conosco aqui na semana que vem com mais uma entrevista, mais um convidado todo especial. Ok? Até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti